O Património Cultural dos Oceanos é um dos temas centrais de vários projetos de investigação e de redes internacionais do CHAM, Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este é um trabalho desenvolvido de forma colaborativa e integrada por investigadores nas áreas da Arqueologia Subaquática, da História Marítima e da História Ambiental Marinha. Procuramos dar resposta a questões científicas de base e a desafios societais relacionados com a preservação e salvaguarda do património material dos oceanos, sem esquecer o património intangível e a memória de várias comunidades marítimas sobre o mesmo e ainda relacionar com a conservação do património natural. A nossa investigação é suportada pela Cátedra Unesco sobre o Património Cultural dos Oceanos e sua rede de parcerias institucionais. Estas entidades são nacionais e internacionais, envolvendo não apenas a Academia, mas também organizações da sociedade civil, privadas e públicas, e o público em geral. Trabalhamos com colegas da Europa, de África e da América e participámos em reuniões na sede das Nações Unidas em Nova Iorque e em reuniões regionais da Unesco em Moçambique, na Indonésia e no Quénia, onde temos apresentado resultados dos nossos trabalhos e procuramos agregar parceiros para novos projetos. Desenvolvemos projetos de arqueologia de superfície subaquática em Cabo Verde, temos uma parceria para a docência com a UniNorte da Colômbia e estamos envolvidos também com parceiros académicos e sociais de São Tomé e Príncipe, França, Brasil, Irlanda e Espanha, por exemplo. Realizamos também atividades de extensão à sociedade, particularmente com o público escolar. Atualmente, e considerando as políticas nacionais e europeias para o estudo do mar, nomeadamente a Estratégia da Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável, é nosso objetivo trabalhar ativamente para reforçar o valor e importância das humanidades para o conhecimento dos oceanos. Pretendemos, assim, realçar a relevância da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade e ser um meio de aproximação entre colegas das ciências naturais, exatas, sociais e humanas. Para combatar lacunas de conhecimento, pretendemos ir mais além na área do património e da história através da criação de projetos inovadores que levem os alunos e a academia para novas problemáticas e que procuram desenvolver novas metodologias e novas ferramentas de trabalho. Assim, de modo especial, esperamos fomentar o pensamento crítico das humanidades para os oceanos. De forma a aumentar a educação, a formação avançada e a literacia do oceano e estreitar os laços e a relação das pessoas com este meio, seus habitats e animais, acreditamos no envolvimento e participação ativa das pessoas interessadas. Com base em investigação de excelência, a possibilidade de estabelecer esta ligação aos oceanos passa, pois, também pelo apelo às emoções e sensibilidade de todos nós.